O problema maior de uma comunidade religiosa, a vida de uma igreja, é a tal da maledicência. Na verdade, é um câncer que tira a vida, a paz, a alegria, a saúde de uma igreja. Tiago, irmão de Jesus, no livro que leva o seu nome, no capítulo 4, versos 11 e 12, ele nos dá a seguinte advertência. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Se alguém fala mal do seu irmão ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você fala mal da lei, já não é alguém que a obedece, mas alguém que a julga. Deus é o único legislador, Deus é o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar o seu irmão em Cristo? Por isso, meu irmão, meu amigo, não julgueis para que não sejais julgados, nem vos julgueis melhores que outros homens, nem vos arvoreis em juízos seus, pois não vos é dado discernir os motivos. Sois incapazes de julgar um ao outro. Ao criticá-lo, estái-vos sentenciando a vós mesmos, pois mostrais ter parte com Satanás, o acusador dos nossos irmãos. O Senhor nos diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Julgai-vos a vós mesmos. Deus, eis nossa tarefa. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Que esta seja a sua e a minha experiência. Amém.